O Davi da Luz, vamos saber dos preços do milho, para o Flamir comentar. Cotações do milho, oferecimento da Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira no ar, Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Preço do milho na Bolsa Americana, caindo R$ 10,00 no setembro, R$ 6,73, dezembro R$ 6,73 também, março R$ 6,78 e maio R$ 6,80. Milho brasileiro na Bolsa Brasileira, na B3 Base Campinas, também todos os vencimentos no vermelho, acompanhando o mercado internacional. Setembro R$ 85,43, novembro R$ 89,85, janeiro R$ 93,85 e março R$ 96,45, Flamir. Olha, João, o milho, ele até não precisaria estar caindo hoje, né, porque, lá em Chicago, né, porque o relatório do USA confirmou, é a sétima semana seguida de perda de qualidade das lavouras lá. É só que não está bem, do milho, em geral. 54% da lavoura boa e excelente, a semana passada era 55%, o ano passado era 60%, ou seja, está 10% abaixo em qualidade de lavoura lá, que em relação ao ano passado. E está na fase de formação da espiga, enchimento do grão, fase importante, precisa de umidade, estados importantes aí, como a Iowa. Tem previsão de 10 dias sem chuvas em Iowa, João. Vamos ver aí, se São Pedro colaborar com nós aí, vai dar um pau nos caras de Iowa, que é o maior produtor de milho americano. Isso pode trazer mais uma pressantinha. E outro fator importante, que é esse lockdown na China, ele não vai dar o lockdown na chuva, né, porque lá continua seco, perdendo lavoura. É só o fechamento do Covid, né, porque o clima continua prejudicando a safra chinesa. Isso é importante, porque se eles colherem aí uns 250, 255 milhões de toneladas e não 271, como é projetado, eles vão ter que importar muito milho. Então, é fator positivo para suporte no milho, né. Então, é isso que está acontecendo. E aqui na B3, as posições aí, se a gente olhar lá para o ano que vem, acima de 92, 93, 96, né, está março. É uma cotação boa. Eu acreditava que essa semana, agora, com esse relatório do USDA, poderia ter dado uma pressãozinha positiva em Chicago e a gente andar bem perto dos 100 reais aí, a nível de março, abril do ano que vem, nas posições do milho. No momento, o mercado vai se mantendo, né, ele não caiu muito, o milho, a soja deu 3 reais, o milho está praticamente estável, mas ele poderia estar puxando um pouquinho. Sim, o milho ainda tem fôlego para trabalhar mais alto essa semana, João. Mas hoje está quanto no Balcão? Olha, Balcão Gaúcho aí, 82, 84, Balcão do Santa Catarina, Paraná, 75 a 82, não mudou nada em relação a ontem. Balcão aí do Sudeste vai de 72 a 78, alguns lugares, pega o interior de São Paulo até 80 reais. Você pega o Porto hoje, o Porto hoje variando de 90 a 95, mesmo que essa queda de Chicago está se mantendo. Então, é um sinal de que o mercado vai seguindo firme, que aí tem demanda, né, João? O mercado tem demanda. Quando caiu um pouquinho o dólar em Chicago, o prêmio do milho acaba melhorando um pouco para manter esses níveis de compra aí perto de 90 até 95, aí para a posição lá do final do ano. O Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura e também o Paulo Moura, estão mandando informações para mim, dizendo que o Hélio está dizendo que o petróleo está derrubando a cotação do milho e do algodão. E o Paulo Moura está dizendo que o petróleo está caindo 6% agora porque a... Deixa eu ler aqui direitinho para não passar a informação errada. O petróleo cai 6% com rumores de que a OPEP não deve discutir corte de produção em próximo encontro, ou seja, não vai cortar o fornecimento, por isso que os preços estão reduzindo, segundo informações da Reuters, que o Paulo Moura nos manda agora. Em resumo, em resumo, Rulamir. João, o fator mais importante aí que você já comentou antes é a China. A China desacelerando, fazendo lockdown, é queda de demanda de petróleo. O pessoal não para de comer, mas para de gastar petróleo e daí pressiona. E se a OPEP vai manter a produção, é sinal de baixa. Isso é bom para o mercado brasileiro, que vai dando mais tranquilidade para a economia brasileira nesse cerestandiano, né, João? É isso que importa, viu? É isso que importa, porque nós estamos na corrida, na reta final da corrida que vai decidir os nossos destinos, que são as eleições de outubro. E daqui a pouco eu vou falar com o Paulo Moura sobre essa loucura, loucura, mas não é sem aspas, não é com aspas, não é sem aspas, loucura do Alexandre de Moraes. Ele está mandando investigar todo mundo, tem 100 pessoas sendo investigadas, é a polícia política, meu Deus do céu. Ok, Flamir Blandalizzi, o que o pessoal mais está interessado em saber é quem que vai ganhar hoje, se é o Furacão ou se é o Palmeiras? Isso aí não, hein? Se é torcendo aí para o Furacão. Os caras estão marcando gol de bicicleta, cara, mas está bom. Atlético 2x1, vamos ver aí. Olha aí, está feito o jogo. Muito bom. Obrigado, Flamir, até amanhã e vamos em frente. Até amanhã já, um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.